Trânsite Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Casieri Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Olá! Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. No ar, mais um Trânsite Arquitetura. E para começar, vamos conferir juntos a nossa programação dessa semana. Você vai conhecer o requintado projeto de uma joalheria assinada pelo designer de interiores Michel Keller. Tem também um bate-papo com a arquiteta Cássia Creff e o decorador Marcelo Gonçalves sobre o novice ou projeto da dupla. Vale a pena conferir. Quer conhecer melhor esses projetos? Então não saia daí que nós voltamos já já. É rapidinho. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Profissionais de expressiva repercussão no mercado, a arquiteta Kassia Creff e o decorador Marcelo Gonçalves se uniram para um belo projeto. Ficou curioso? Então confira! Hoje a gente está aqui para um bate-papo diferente. Eu estou aqui com a arquiteta Kassia Creff e o decorador Marcelo Gonçalves porque eles inovaram dentro do mercado deles. É um invento, uma invenção de vocês dentro desse mercado que nos permite movimentar. Não inventamos a roda, mas inventamos uma nova maneira de trabalhar. Pois é, é uma maneira assim que instiga porque é um modo de fazer grandes transformações sem grandes transtornos. Isso hoje em dia é um diferencial, né? Como é que funciona isso? Grandes e pequenas também, né? Também, também. A gente sentiu essa necessidade vindo de vários fatores, tá? Muitas vezes o cliente gasta muito durante a reforma, a obra civil, a marcenaria e dá uma pausa para respirar e quando retorna, às vezes quer trocar de arquiteto, quer uma opinião diferente. Tem alguns arquitetos que não gostam dessa parte de perfumaria, inclusive alguns indicam a gente para fazer esse home lift e a gente adora essa finalização. Ou então, tem uma casa bem bacana, só que está antigo, cansou, quer trocar de roupa, sem muita sujeira, sem muita função e nos chama para dar uma recortinada. O nome já é muito interessante, né? Home lift. Dá uma up na casa. E como é que surgiu essa ideia? Bom, surgiu de uma forma bem formal. A Cássia queria dar uma ajeitada, dar uma modificada na casa dela. Eu fiz uma casa de praia, um apartamento de praia muito bacana e voltei para Porto Alegre e queria jogar tudo fora. Mas, não consigo. Tinha um detalhe. Chamei o Marcelinho para convencer o meu marido. Então, inventei um jantar, começamos a beber e funcionou muito bem. Entre uma taça de champanhe e outra, nós resolvemos o que seria trocado no apartamento da Cássia. E daí, fizemos... Não, puxa aqui, puxa lá. Troca esse tecido, troca a almofada. Pinta. Trocar coisas de lugar, às vezes, funciona super bem. E ele concordou com quase tudo no final. Não, concordou com tudo. Menos as cortinas. As cortinas, ele não concordou, né? Por enquanto. Então, surgiu de uma maneira muito despretenciosa. Sim, e a partir disso, nós resolvemos fazer essa parceria, independente do trabalho de cada um. Eu continuo com meus trabalhos, ela continua com o trabalho dela. Independente disso, porque nós nos damos muito bem. Muito bem. Gostamos de estar juntos. E é um trabalho leve e gostoso de fazer. E então, a partir disso, nós resolvemos, quem sabe, fazemos uma parceria para fazer esse tipo de trabalho. E assim cresceu e já estamos fazendo vários. Bastante coisa. Que legal. E como é que funciona essa logística? Olha, a gente cobra por hora, tá? O cliente pode escolher ter uma hora conosco, onde já nessa hora a gente vai dar todas as sugestões do que ele deve fazer. Nós temos um material já impresso, com vários tipos de tapete, de luminárias, cortinas. E nessa hora, então, a gente direciona ele. Ou então, a gente faz o mínimo de três horas, a primeira conversa com o levantamento fotográfico e medições. Prepara todo o material com opções. Nesse material que a gente entrega, a gente já dá, assim, ó. Colocar tal tapete. Já dá o preço de um muito bom, do médio, do mais econômico. Então, ele tem a foto, o preço, o fornecedor e o telefone do fornecedor. Então, a gente prepara esse material e a terceira hora seria a apresentação desse material. A partir daí? Sim, a partir daí se apresenta e até o próprio cliente, se ele quiser, por conta dele, fazer essa pesquisa, ele nos lugares, ele fazer a compra, ele ou até... Achar alguma coisa semelhante, que não precisa ser com o fornecedor que a gente deseja. Semelhante, que não seja dentro desses valores, também ele fica bem à vontade, pode fazer. Na consultoria, então. Pessoal. O interessante, Cassia, é que o portfólio já começou do jeito que vocês realmente gostam, né? Começou com a tua casa, eu queria que me explicasse, então, quais foram as modificações aqui pro portfólio. Gente, então, assim, vocês olham nessas duas fotos, é exatamente o mesmo ambiente, antes e depois, tá? Talvez algumas pessoas prefiram antes, é uma questão de gosto, né? Mas olha como pequenas coisas mudaram completamente o ambiente. Na área do gourmet, a gente revestiu as paredes que eram claras pelo papel mica preto. Olha como mudou, tá? Pintamos toda a parte da sala, né? Na cor tubarão cinza, que é uma cor escura, bem bonita, bem chique. Então, saiu essa quase branca, um off-white, pelo cinza. A tela do mesmo artista, porém, aqui a tela clara, aqui a tela escura. E trocamos as cadeiras por cadeiras do Jader Almeida, que são bem baixas, italianas pretas, né? Então, assim, cor na parede, tela, cadeiras diferentes e o revestimento do papel, tudo simples, rápido. Olhem a diferença. Mudou. Mudou de roupa, mudou completamente. É verdade. Mas só que a mesa foi mantida, o lustre mantido, a marcenaria mantida. Então, são pequenas maquiagens, assim, e a troca das cadeiras, mais efetivamente, também é. Então, só saiu fora mesmo a cadeira. E isso é interessante porque também cabe em qualquer bolso. Porque, óbvio, um papel de parede tem desde 300 reais o rolo a 2 mil reais o rolo. Então, tudo isso vai depender do bolso do cliente e da necessidade. Depender da importância do cliente dar pra cada item, né? Então, se o cliente dar muita importância pra obra de arte, a gente sugere umas telas mais bacanas, ou pra tapete, cortina, tudo depende da importância que o cliente dá pra cada item. A gente poderia, por exemplo, ter pintado de preto a parede, que sairia muito mais em conta. Ou ter colocado um outro papel mais econômico. Então, isso que o Marcelinho falou é bem interessante. Varia de acordo com o bolso e com a vontade. O bolso, quanto que a pessoa tá afim de investir, né? Porque muitas vezes o cliente, agora mesmo nós temos uma cliente que, justamente isso, ela preferiu limitar. Não, vamos fazer este espaço e esse, depois de uma outra oportunidade. Porque essas sugestões também, tu não precisa seguir todas. Até a agência de obra de intervenção possibilita que esse comece no momento e se termine. Exatamente. Pode fazer duas etapas. Prova isso aqui. Gostei. Ai, vou fazer mais. E sempre é aquele velho ditado. Uma coisa puxa a outra. É verdade. Então, a pessoa mesmo vai vendo, ou muitas vezes o próprio marido, que é quem financia, na maioria das vezes, se entusiasma e vê as modificações, as diferenças e vai querendo. Vai vendo e vai se mexendo mais. Ai a gente vai. Pular. E aí tem os dois que estão vencendo, que também é uma coisa bem interessante. Tem uma dupla pra convencer. A gente tem outras imagens de um de ângulos. Marcelinho, que é corre. Então. Aqui no living, essa imagem é o anterior, né? E hoje como tá. Então, foi feita também pequenas intervenções, como a pintura da parede, que é a mesma do outro ambiente, troca da cor da pantalha, do lustre, troca de tecidos nas poltronas, troca do tapete, alguns objetos que foram refeitos ou rearranjados, enfim, a luminária, troca de disposição do próprio mobiliário já existente. Então isso já muda, já dá uma outra cara. Outra cara. Almovadas que também se acrescentou. As vezes os mesmos objetos dispostos de maneira diferente, organizada, já dá uma outra sensação. É verdade, é uma questão sustentável também, uma questão bastante atual. As pessoas têm buscado, né? As vezes não se tem toda essa disponibilidade pra grandes intervenções. Sim, não existe mais aquela coisa de jogar tudo fora e começa do zero. Não tem... A não ser que a pessoa esteja se mudando pra um imóvel novo e queira fazer um reinício, né? Daí é diferente. Muito legal, gente. Que bom. Muito obrigada. Ficou contente, obrigado. Parabéns, desejamos todo sucesso. Obrigada por mostrar em primeira mão pro trânsito. Exatamente, muito obrigado. Esperamos em breve, de repente, mostrar uma transformação dessas. Sim, com certeza. Obrigado. Obrigado. Para rever este e outros programas, lembre-se, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube. youtube.com.br barra transitarquitetura. E pra quem tem Instagram, segue lá. É arroba transitarquitetura. Transite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Zart Home Design Espaço Moldura Minuto Que hoje é o Uniretter Que hoje é o Uniretter Hoje eu atuo na arquitetura num parâmetro um pouco geral, eu faço mais a parte de interiores, como também partes de lojas, escritórios, consultórios. Simplesmente a arquitetura não é feita por uma pessoa só. A arquitetura é feita por várias coisas, vários espaços, várias pessoas que vão viver nisso ou que vão trabalhar nesse espaço. Eu acho que eu sou um arquiteto que gosta de saber o que o cliente quer. Sempre eu tento entrar em contato com o cliente e perguntar exatamente qual é a intenção dele na arquitetura. Estou há oito anos fazendo Elite e é um prazer fazer o Elite. Faço muito, acho que a gente se tornou uma família. A gente brinca, ri, porque é interessante rever os amigos, rever os colegas, saber o que as pessoas estão fazendo. É interessante a gente poder fazer um livro, ter alguma coisa concreta, poder ter na mão um livro, poder folhar, poder, sabe, trabalhar com isso. Por que tu faz o Elite? Eu digo porque o Elite pra mim é uma vitrine. Eu acho que um profissional, ele precisa ter uma vitrine, entendeu? Ele precisa mostrar o seu trabalho, ele precisa mostrar às pessoas o que ele está fazendo. E ao mesmo tempo eu acho que é uma ferramenta de trabalho. Eu acho que o Elite tem essa ideia de eternizar nós, profissionais de arquitetura. Elite pra mim é simplesmente uma questão de conceito, uma questão de momento. Eu acho que Elite é isso, é saber trabalhar com o lado do design e da arquitetura. Eu sou o arquiteto Márcio Verza, profissional Elite Design. O que é isso, é saber trabalhar com o lado do design e da arquitetura. O que é isso, é saber trabalhar com o lado do design e da arquitetura. O que é isso, é saber trabalhar com o lado do design e da arquitetura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de brinde leva tapetes e película. E mais, o Jilly EC7 tem 3 anos de garantia. Mês de aniversário, Jilly Sam Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Uma joalheria funcional que remete ao luxo das joias e ainda imprime uma atmosfera acolhedora aos clientes. Confira este belo projeto assinado pelo designer de interiores, Michel Keller. Michel, é um projeto bastante sofisticado, mas que precisa ainda ser funcional, elegante. São vários requisitos. Eu queria saber qual foi o briefing dos clientes para o desenvolvimento desse projeto. Quando os clientes chegaram até mim, eles disseram, Michel, eu quero uma loja que exalte a beleza que são as joias, que mostre que aqui realmente nós temos joias muito bacanas, muito legais. O meu principal problema, Michel, é na funcionalidade da minha loja. Então, foi um mês que eu fiquei analisando como os clientes se portam na frente da vitrine, como eles analisam as lojas, como eles passeiam pelo meio da loja, e como eles olham a joia, em qual altura, como é que eles são atendidos, como é que eles são posicionados dentro da loja. Então, foi um mês estudando isso para que a gente partilhe do projeto principal, que é o layout. Quando a gente viu que os clientes gostam de ver o que tem dentro da loja, e depois gostam de ser atendido em um lugar reservado, a gente diz, fechou o projeto, é esse aqui, ficou show de bola. Quando a gente passou para a parte de conceito da loja, como é que ela vai ser, quais as cores, como é que vai ser isso, o principal problema era como a gente vai botar luz para essas joias, porque as joias, se vocês olharem, elas abriram com luz. Então, a luz tem que ser muito bem direcionada, tem que ser muito bem pensada. Aí, partiu a segunda parte do projeto, que era como a gente vai iluminar as cores da loja. Então, o dourado que se vê muito na loja, essa cor mais clara, é justamente para fazer um pano de fundo para a joia, para que ela seja o destaque, mas que a loja também participe, sendo uma joia, e que o cliente chegue aqui dentro e diga, que legal, gostei disso aqui, consigo ver tudo muito claramente. Chegar no meio da loja, consegue ter um panorama total, consegue ver todos os produtos, e aí sim você se direciona para onde você quer ir, junto com as vendedoras. Então, foi assim que nasceu a ideia, o projeto da loja. Além desses materiais que remetem às joias, o dourado, enfim, quais foram os outros elementos escolhidos, então, para criar essa identidade própria deles, né? Claro, essa parte foi a mais interessante, porque quando a gente chegou assim, ó, está redondo o projeto, está finalizado, é isso aí, Michel. Mas eu queria alguma coisa que trouxesse a minha identidade. Os proprietários disseram, eu quero alguma coisa que traga essa, alguma coisa que seja meu aqui. Então, nasceu a ideia da cristaleira, aqui logo na entrada da loja, porque isso remete a coisas que eles gostam, que eles gostam, que é uma coisa mais rústica, mas que seja sofisticado. Porque quando você está dentro de uma casa, que você entra e vê uma cristaleira, ali dentro são cristais de família, são os cristais, são as peças caras que você vai servir, que você vai mostrar para os seus convidados. Então, justamente essa ideia de cristaleira, nasceu para exaltar as joias como se estivesse na cristaleira mesmo. Elas são importantes, quem chegasse aqui, olhasse para uma cristaleira, poxa, que bacana. E o verde que se vê aqui atrás, e outros elementos também, partiu de uma pergunta que eu fiz muito claro para os meus clientes. Onde vocês se sentem mais confortáveis? Em qual lugar que vocês ficam que vocês se sentem felizes? Esse era o gosto da minha casa. Então, trazer elementos que as pessoas também se sintam em casa. Então, elas entram aqui, vê esse painel de verde, lembram do jardim, lembram aquela coisa gostosa de ficar no jardim, que remete à casa, tem madeiras, tem peças em madeiras que também trazem aquela coisa de aconchego, que tem dentro de casa, os painéis estofados no fundo da loja também trazem isso, essa coisa gostosa de casa. Foi um processo muito gostoso, foi um processo muito legal, e que gerou uma loja em que eles se sentem bem, os funcionários se sentem felizes, e isso é uma coisa muito legal, muito bacana que ficou. E aí 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 Eu sou Marli Lima, sou designer de interiores, Minha formação inicial foi em psicologia, e algum tempo depois a paixão pela decoração começou a florescer, então eu fui fazer um curso de decoração, que durou dois anos e meio, depois eu fiz a faculdade de design de interiores, e já faz dez anos que eu estou trabalhando nessa área, completamente realizada e apaixonada pela profissão cada vez mais. Os nossos projetos são preferencialmente residenciais, mas também atuamos na área comercial, como restaurante, consultório. Nosso trabalho vai desde projetos de gesso, iluminação, integração de ambientes, até a finalização da decoração com complementos de decoração. Eu posso definir o elite design como um sonho. É um sonho realizado, é um sonho de publicação, é uma publicação completamente diferenciada das opções que a gente tem no mercado hoje em dia. Eles se preocupam com cada detalhe, desde layout, texto, a cor do livro, a escolhida pelos profissionais, é um grande evento. Então nós estamos muito felizes, esse ano seremos cinco estrelas, e espero alcançar muito mais. Eu sou Marli Lima, sou designer de interiores, profissional elite design. E termina aqui mais um Trânsito de Arquitetura. Lembrando que você ainda pode conferir o programa acessando youtube.com.br Ah, e não esqueça também de curtir nossa página no Facebook. Semana que vem eu volto e vou ficar te esperando. Conto com você. Tchau e até lá! Legendas por TIAGO ANDERSON